E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Giovanni do Clack Game, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra comemorar e pedir desculpas pra vocês, que é o seguinte, nos últimos dias eu tô passando por problemas muito chatos com a minha internet aqui em casa. Eu pago net de 10 megas, eu acho que eu não recebo nem meio mega, tá ligado? Tá muito complicado, eu tô muito puto. Faz tipo uns 4 ou 5 dias que a internet ficou embaixo do nada. E então, eu tô passando por certos problemas. Eu queria comemorar que esse vídeo, que eu atingi a meta dos 250 inscritos, não a meta, eu atingi a faixa dos 250 inscritos. Pra mim isso é importante, porque no meu outro canal, no meu primeiro canal, eu tinha atingido, eu cheguei mais ou menos nos 260, né? Nessa faixa dos 250 inscritos. Quando eu desisti, eu desisti, eu desisti do canal, por causa também de vários problemas. E acho que eu tenho um azar com esse número, tá ligado? Porque eu chego nessa faixa e começa a dar muito problema, tipo, no meu outro canal. Primeiro foi o problema com o upload, o YouTube. Depois foi o problema com edição. Depois começou o problema pra gravar. Aí eu desisti do canal, fiquei com raiva e acabei desistindo. E agora que eu cheguei nesses 250, a minha internet, tipo, deu uma recaída. Recaída. Enfim, minha internet ficou uma bosta do nada. Mas é isso aí, eu pretendo resolver esse problema o mais rápido possível. Só que assim, não teremos vídeo esse sábado. Eu queria pedir desculpa pra vocês por causa disso. Porque eu tentei gravar um vídeo de Slender, fazendo uma facecam, uma grota e tudo mais. A câmera aqui nunca me gravou embaçado. Gravou pela primeira vez, bem nessa facecam. Eu descobri que eu não consigo abaixar o áudio do jogo, né? Do Slender. E o áudio fica muito mais alto que a minha voz. Tem uma pomba andando no meu telhado. Daí eu desisti, daí eu consegui comprar um controle de PS3 novo. Porque o meu tinha queimado. Um dos primeiros problemas aí começou a fazer, começou a acontecer aí. Eu consegui comprar um outro. Fui jogar Battlefield 3 agora pra trazer a primeira vez eu jogando Battlefield 3 aqui pra vocês. O que acontece? Minha net está tão em baixa que meu PS3 não está nem conseguindo conectar, não está nem achando a net aqui de casa. Então eu realmente desanimei, são 4 horas da tarde numa sexta. Esse vídeo tem que apoiar no sábado. Tenho, tipo, acho que umas 3 horas ainda pra tentar gravar alguma coisa. Só que eu desanimei tanto que se eu gravasse não ia dar a mesma coisa, tá ligado? Então, é isso aí. Resumindo, muito obrigado a vocês que se inscreveram no meu canal. Vocês que, apesar do bug do YouTube, acompanham meus vídeos. Muito obrigado, que eu sei, eu conheço alguns de vocês. Eu sei muito bem quem são vocês. Eu amo vocês aqui, ó. De coração. E desculpa mesmo pelo vídeo, pelos problemas que eu estou passando aqui com o canal, com a internet, essas coisas. Só que eu prometo tentar resolver isso o mais rápido possível. E eu também queria... Cara, eu estava muito empolgado pra trazer uma gameplay de Battlefield 3 pra vocês. Eu estou muito desanimado, vocês não estão ligados. Tipo, o desgosto que eu estou passando, tá ligado? Mil desculpas mesmo. E é isso aí, então. Obrigado por quem assistiu o vídeo até agora. O vídeo nem foi longo, né? Mas é isso aí. Obrigado por escutarem aqui as minhas desculpas. Meus agradecimentos também. E é isso aí. Falou. Senão vocês vão conseguir upar esse vídeo no YouTube, tá ligado?